É isso mesmo, a gente está aqui com um morador lá da rua Maria do Boi, no bairro Jardim Tropical. Ele procurou a nossa equipe de reportagem para fazer uma denúncia a respeito de como está a rua lá, o perímetro onde eles moram. Meu querido, fala pra gente qual é a situação lá do local de vocês. A situação é o seguinte, que nós não temos nada lá. Eu gastei 400 reais o ano passado, mais 500 agora, se era para botar uma moinha lá. Outra coisa, estou fechando a rua lá, um pastor que tem lá, está fechando a rua e não tem. Hoje eu vou para lá para arrancar, porque nós não temos prefeito, nós não temos os vereadores e nós temos onda de canoa. Agora está com essa chuva, nós vamos ficar, nós temos que ficar oito anos, nós sofrendo lá. Eu e minha esposa tem 67 anos, eu tenho 60. Então, nós temos pedido apelo, pelo amor de Deus, eu voltei para esse homem, não dá uma força jogar uma terra para nós lá, uma ponte, uma madeira, porque nós queríamos fazer uma ponte para nós. Vocês conhecem a Maria do Boi? Hoje, aqui eu estou falando que o Paquinha, meu amigo, o meu pai era amigo dele. Eu sou o Elivaldo da Silva Otônio, conhecido por Paquinha. E eu peço a Deus, para esse homem dar uma força, os deputados, os vereadores, para dar uma ponte, uma tábua para nós para lá, pelo amor de Deus. A rua está intrafegável. Está, está tudo intrafegável lá. Eu sou uma pessoa, eu já estou com 60 anos, minha mulher anda pelo Gapó. Quando é para nós atravessar, nós atravessamos uma canuazinha assim, uma canuazinha lá de remo, de remo. Situação complicada? Tudo, a situação está complicada lá. Então, eu tenho que fazer o apelo, já procurei lá toda a diretoria. Já fui tudo. Ele disse que essa rua da Maria do Boi é esquecida, mas não pode ser esquecida, porque temos, todos nós temos viventes, temos na rua, né? Eu tenho meus filhos que estudo, um de sete anos e o outro de dois. Está ruim para passar lá? Está ruim para passar. Se você ver, pode mandar lá, quem quiser lá. Já dá. O que o senhor gostaria que fosse feito por lá? Olha, eu queria menos uma ponte, para atravessar o meu terreno lá, porque eu queria menos a tábua. Eu queria fazer um apelo, para ele me dar menos umas cinco ou duas de tábua, os frechais, que eu trabalho de carpinteiro, eu faço a ponte. Porque a rua não adianta. Olha, agora vai estar o inverno, vai estar aí várias coisas, eu quero que a senhora veja. Está certo, meu querido, obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Está aí, é uma situação bastante complicada e recorrente que esses moradores lá da rua Maria do Boi, no bairro Jardim Tropical, estão enfrentando. E nesse momento eles solicitam, através desse morador, que seja feito um aterro lá na localidade, para que essa problemática seja amenizada pelo menos um pouco. Está aqui o morador, ele que procurou a nossa equipe de reportagem, para falar a respeito dessa situação, ele que já vivencia essa situação há mais de oito anos. Então a gente aguarda aí um posicionamento da Secretaria de Obras, para que possa aí solucionar o problema desses moradores lá na rua Maria do Boi.